E após tanto tempo sem disputar partidas, o Ituano Basquete Feminino retornou com bons resultados. O trabalho continua pelos treinos da equipe, que conta com carinhas já conhecidas e algumas novidades. Aos poucos elas vão se entrosando. Confira na reportagem. Agilidade, atenção às instruções e, é claro, muita bola na cesta. Os treinos por aqui têm sido muito intensos. Após meses longe das quadras, as meninas do Ituano Basquete conquistaram duas vitórias nas duas primeiras partidas disputadas pelo Campeonato Paulista. Embora tenha sido um resultado positivo aí logo no início da temporada, ainda há muito a que se trabalhar. Nós temos que, inicialmente, nos preocupar em nos classificarmos e nos classificar bem, né? Porque eu acho que sempre você tem que ter o espírito de vencedor, o espírito de campeão. E o espírito de vencedor, de campeão, você cultiva ele diariamente e a cada jogo, né? Buscando sempre a excelência. E esse é o nosso objetivo nessa primeira fase. Para o técnico, como elas estão em fase de readequação, o entrosamento não está impecável ainda. Mas, como o time conta com uma base com jogadoras veteranas, isso tem ajudado na estrutura tática. E, à medida que os jogos acontecem, ele acredita que vai melhorando. Claro que todo dia tem coisa para melhorar, né? Então, a gente tem que buscar a excelência diariamente. Mas, eu acredito muito nessa equipe. A gente joga, a gente obedece muito o nosso coach, né? E eu estou muito feliz por estar aqui. Gilmara é uma das recém-chegadas, com dois meses no Ituano, mas um longo histórico no basquete. Iniciou sua carreira em Piracicaba e já jogou pela seleção brasileira e militar. Já a casa nova representou por 15 anos a seleção de Cuba. Há dois anos no Brasil, ela também está há dois meses na equipe rubro-negra. A gente sempre começa uns poucos, porque eu fiquei um tempo parada, sem jogar, praticamente quase um ano. Mas, assim, muito bem, minha evolução vai aumentando na medida que vai passando o campeonato. E acho que o máximo é chegar ao 100%. Para somar a equipe, nesta quarta-feira foi apresentada uma nova lateral, Maiara Cristina, de 23 anos e 1,74 metros de altura. Iniciada no basquete do Projeto Bolar, ela foi encaminhada ao Instituto Mangueira do Futuro, programa carioca referência na formação de jovens atletas. Ainda na base, vestiu a camisa da seleção brasileira, conquistando o título sul-americano sub-15 em 2012 e o terceiro lugar da Copa América em 2013. Entretanto, ela não será uma opção do técnico para o próximo jogo, pois está no aguardo de uma regularização junto à Federação Paulista de Basquetebol. Nesta quinta-feira, às sete horas da noite, o Galo encara o Catanduva de Tietê, no ginásio municipal de Tinho Xavier, em Itu. É um time muito voluntarioso, corre muito, é um time que tem uma intensidade muito grande e é um time que não é novo, né? São jogadoras já rodadas, caso da Natália, da Thaísa, né? Então é um time que vem, assim, vamos dizer, com a moral boa. Mas se depender das jogadoras de Itu, a expectativa estará lá em cima. 100%! Eu acho que cada jogo a gente sempre tem que estar focada, independente do time que seja, todos os times estão passando por a mesma situação, mas a gente vai sempre dar o máximo em quadra.